É isso, aqui é ato Vão que vão, assim, ó Subo um box, duplo um deck, no entanto high-tech Eu quando toco e já toquei Acione, play, hack, eu tô vivo, macho, pack É só um pack de CDs De opções, não tive um leque, mas sempre um click-clack Deixi, moleque, eu me criei Nunca me viram de pilek, não dependo de playback Nem de back, play Mordido igual biscoito crack, vai num pack Cheques, a minha alma eu não troquei O teu discurso tá no rack, só o teu cabelo é black Não se adeque, aloclay Estribuladinhos feito jack, esfrius feito long neck Diz que não bebi, beberei Bolsa, pé de brex, estilo pela rocha zé Cuspe de intratec Banqueiros, gentistas, crimes ambientalistas Amazônia cagada, privada iniciativa Mariana agredida, pastor moralista Assassina, os preto, as mina, as vicha Que banda enrustida, comete homofobia Seu medo, seu ódio, a ciência Explica, minha vida suplica Aos deuses do tempo, a falta do entendimento nos complica DJ Horácio com O Ei, 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 ei Obrigado.